Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Bande Entrevista. Esta semana, Jacarei completou 367 anos e com isso o programa recebe o prefeito da cidade, Isaia Santana, do PSDB. Comigo em mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. O prefeito, obrigado pela presença. Parabéns pelos 367 anos de Jacarei. O que a gente pode dizer que é o principal presente para a população de Jacarei nesse aniversário? Uma cidade funcionando adequadamente. Isso já é grande coisa em razão da crise que vivemos. Uma cidade na qual os serviços básicos estão sendo prestados. Uma cidade sem dívida e uma cidade preparada para grandes investimentos e atrair grandes empresas. Uma cidade pronta para dar um salto qualitativo no seu crescimento. Toda a administração fala que pega a cidade com dívidas. O senhor falou que a cidade está sem dívidas. O senhor tem pouco mais de dois anos de mandato. O senhor pegou uma cidade com dívidas ou não? E essas dívidas realmente foram quitadas? A cidade hoje está totalmente saneada? O senhor pode dizer isso? No tocante à administração direta, prefeitura, nós herdamos uma dívida de 85 milhões. Essas dívidas, aproximadamente 60 milhões, nós conseguimos quitar no primeiro ano e o resto quitamos no primeiro semestre de 2018. Hoje, a única dívida existente é a dívida acumulada na Santa Casa, em razão da intervenção que dura mais de 16 anos. Nos demais, todos os fornecedores estão recebendo, os salários estão sendo pagos em dia e todas as obras só começam e terminam com a sua quitação, com o seu pagamento. Uma cidade rigorosamente em dia com as suas obrigações, inclusive com a Previdência Municipal. Prefeito, é um prazer conversar com o senhor. Faz tempo que a gente não se vê. Eu gostaria de, o senhor citou a Santa Casa da cidade. Santa Casa, na realidade, tem uma intervenção que dura há 16 anos, no mínimo. Isso tem prazo para acabar? Como é que resolve um problema desse? Assumindo a responsabilidade em decorrência desses 16 anos de intervenção do município. A responsabilidade sobre o passivo, principalmente fiscal e tributário. Nós estamos conversando com a Câmara para a Câmara e o município assumirem essa responsabilidade. Mas não podemos encerrar a intervenção sem ter a garantia da continuidade. Por isso que precisamos de parceiros da área da saúde para dar garantia de continuidade do atendimento com a mesma qualidade que nós conseguimos nesses dois anos e com perspectiva de melhorar a curto prazo. Prefeito, só interrompendo, mas só para andar um pouco a conversa, para contribuir para a conversa, essa intervenção quando começou deveria ter durado seis meses. Desde então vieram 16 anos. Ela tem prazo para terminar? O último decreto eu assinei com data de 31 de julho. E essa semana fizemos o primeiro ato que começa o processo de fim. Que é a reconstituição da representação jurídica da Irmandade. Hoje a Irmandade tem uma nova diretoria eleita com quem a Prefeitura vai conversar com interessados em fazer a gestão hospitalar da Santa Casa. E eu tenho a expectativa de que nos próximos dois meses a gente consiga fazer um acordo razoável. E resolvido isso, junto com a Câmara a gente vai garantir a responsabilidade do município pela dívida e aí estarão presentes as condições para a gente encerrar a intervenção. Qual o valor dessa dívida? Desculpe, Nicolini. Qual o valor da dívida? 100 milhões em valores de 31 de dezembro de 2018. E quanto o município investe por ano hoje para manter esse serviço que é essencial para a população na realidade? Nós temos um contrato de 36 milhões, mas no final do ano é sempre necessário fazer um esforço. Às vezes chega a 39, 40, já chegou a 40. Então nós podemos assegurar que entre 36 e 40 milhões a Santa Casa mantém os seus serviços. Um movimento muito importante que foi feito e que deu um novo fôlego para a Santa Casa foi a inauguração do UPA Duto. Com isso nós tiramos todo o atendimento de emergência da Santa Casa. Isso representa 450 pessoas por dia. E colocamos no UPA Telmo Cruz. O UPA hoje custa para o município 22 milhões. E esse dinheiro é um dinheiro novo. Nós tiramos da Santa Casa, não tiramos um centavo da Santa Casa. O que permitiu que a Santa Casa resolvesse o seu custeio mensal. Mas tem um passivo que precisa ser responsabilizado e esse dinheiro novo, estamos falando aí de 40 milhões por ano, corresponde a três vezes o valor da tabela SUS. Quer dizer, a União repassa algo em torno de 11 milhões. O resto o município tem que complementar para poder o hospital ser saudável financeiramente. Ou seja, a Prefeitura quer devolver a Santa Casa para o comando da Irmandade já com amarrações que permitam que ela tenha condição de sobreviver e que não faça uma nova dívida daqui a dois, três, cinco anos tenha que intervir de novo. Exatamente. Com a garantia de repasse dos recursos, com a garantia de que o município vai continuar financiando aquilo que a tabela SUS é insuficiente, mas com a garantia de que teremos médico, teremos atendimento e teremos uma entidade capaz de fazer a gestão nos limites dos orçamentos que o município pode suportar. Da onde vêm essas parcerias ou da onde podem vir essas parcerias? Elas podem vir de entidades que já estão administrando hospitais na região, de entidades que têm vínculo com as duas universidades, faculdades de medicina, de São José, com possibilidade de ser de outra região, evidentemente, porque o vínculo com a faculdade é a garantia do hospital ser também referência para os formandos. Esse vínculo com a faculdade já está em negociação? Como é que está isso? Nós temos dois grupos, tanto OS como faculdades, disputando a Santa Casa. E a gente vai ver qual é a proposta mais interessante para a saúde do município e para a Santa Casa. Nós não quisemos decidir isso só à Prefeitura, porque a entidade não é nossa. A Prefeitura está em intervenção. Precisaríamos levantar uma nova diretoria para que ela, representando a Irmandade, que é a detentora dos direitos sobre a Santa Casa, pudesse, junto com a Prefeitura, fazer essa negociação. Nosso cronograma aí são mais dois meses de conversa para a gente poder chegar a contendo. Então, depois desses maiores seis meses da história do município, porque a intervenção deveria durar seis meses. A quase da humanidade. Exatamente, durou 16 anos. O modelo da Santa Casa seria então operar como um hospital escola, basicamente. Hospital escola, sendo gerida por uma OS, vinculada a uma faculdade, com o poder público se responsabilizando pela complementação da insuficiência dos recursos que vêm do Ministério da Saúde. Isso é um grande processo de parceria, então, para deixar um município importante como esse, como a Santa Casa operacional. O único do SUS, de porta aberta, que tem no município e, portanto, nós não podemos dar as costas para ela. Ou seja, aí vai continuar atendendo porta aberta, SUS, esse é o grande objetivo. Exatamente. Mesmo com a UPA, a retaguarda continua sendo a Santa Casa. Sim, porque os casos de emergência, os casos que envolvem SAMU, os casos que envolvem necessidade de cirurgias, internação e UTI, precisa de uma retaguarda hospitalar que a UPA não possui. Simplificando, se a pessoa consegue ir sozinha ou consegue ir com parentes no carro particular, vai para a UPA. Se precisar de transporte, se houver risco de morte, vai para a Santa Casa, porque lá é o serviço apropriado. A gente vai falar mais sobre, não só a saúde, mas também outros assuntos importantes ligados à Prefeitura de Jacareí. Depois do intervalo, a gente vai para o primeiro comercial e volta já já com o Bande Entrevista. Vamos sair daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho